Minha segue Mozes Fofoqueiras, deixa eu contar pra vocês, né? Porque minha vida é um livro aberto. Eu e Mozes ontem brigamos, não foi por si um mistério. Eu queria muito que o Mozes fosse ciumento comigo, mas ele não é. Eu queria que quando ele fizesse alguma brincadeira da Casa da Barra ou algo do tipo, ele fosse lá e desce na minha cara, mas não é assim. O Senhor dele tem zero ciume de mim. Porque ele confia e sabe que se fosse fazer alguma coisa eu já tinha feito há muito tempo, né? Já está junto há quase dois anos, eu brinco assim com ele, na presença dele, eu corro fora da presença dele e ele não se incomoda com isso nunca. Cara, eu queria muito que ele se incomodasse, queria que ele me prendesse debaixo da cama, que sei lá, quando você está com uma brincadeira dessa ele me clonasse no WhatsApp, entendeu? Mas ele confia muito em mim e graças a Deus, ou não, não tem esse problema de ciúme no meu relacionamento. Eu tenho dele às vezes, mas ele não tem comigo. O que houve mesmo foi só uma falta de comunicação minha e dele, porque gente, eu já falei isso aqui inúmeras vezes e quem é meu amigo sabe que eu odeio o WhatsApp, eu odeio assim, dá uma ansiedade, eu só entro lá pra responder coisas de trabalho e voltar. Mas eu tenho um relacionamento à distância, né, que depende disso, da comunicação do WhatsApp. Mas eu prefiro sempre ligar, a gente sempre tem horário marcado pra ligar, entendeu? Que é meio-dia, que é quando ele tá no intervalo do trabalho, que é às seis, quando ele larga, ou quando ele sai pra fazer alguma coisa no meio da tarde, a gente sempre se liga de manhã, às vezes quando eu acordo antes de às oito, a gente se liga muito. E aí houve essa falta de comunicação que gerou uma briga e os ânimos se animaram, né? E aí causou esse bloqueio. Ele me bloqueou ontem, me desbloqueou, fiquei seguindo ele, mas no WhatsApp eu sigo bloqueada. Deu pra aprender também. Mas ele te bloqueou só por isso? É porque, gente, isso é uma coisa que ele reclama há muito tempo. E que eu tento mudar desde que ele reclamou. Eu fico seguindo no WhatsApp, tudo, mas é porque eu realmente não gosto de WhatsApp. Prefiro ligação. E aí, é isso, eu sei do meu erro, entendeu? E vou esperar a decisão dele. E aí seja o que Deus quiser.